Para falar sobre a criação da CPI do Lixo, o presidente da Câmara de São Bernardo, Pericartola, concedeu uma entrevista exclusiva à repórter Roberta Rossi. Confira. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo aprovou no dia 8 de fevereiro a instituição de uma CPI do Lixo, que tem por objetivo apurar o problema da coleta de lixo na cidade. Em entrevista, o presidente da Câmara explica o que será apurado nesta CPI do Lixo. A intenção da CPI é verificar o contrato que foi feito com um prazo de 30 anos, aproximadamente um dos maiores contratos que o município já fez, que é quase um bilhão de reais. Então nós queremos realmente aferir todos esses valores, todos os serviços que estão sendo prestados, para que a gente possa realmente otimizar e ver se a população, a comunidade tem alguma outra demanda que dá para ser contemplado nesse contrato ou até aprimorar o serviço já existente frente a um contrato tão grande que é uma PPP, uma parceria pública-privada, que vai nortear esse quesito por 30 anos. Além disso, Peri conta como foi realizada a votação para o vice-presidente e o relator desta CPI. O requerimento de instalação de inquérito chegou na presidência e eu o tratei de uma forma super urgente, atendendo o regimento interno, mas tratando com muita seriedade, coloquei o requerimento em votação. Assim que ele foi aprovado, por quase unanimidade no plenário, esse requerimento voltou para a presidência, a presidência proclamou a decisão e já convocou os 13 membros dos partidos que nós temos aqui na casa para constituir a eleição do vice-presidente e do relator. Para quem não sabe, o contrato com a empresa SBC Valorização de Resíduos Sólidos tinha validade de 30 anos. Ainda de acordo com o presidente, a empresa prestava outros tipos de serviço para a cidade, além da coleta de lixo. Tem vários serviços que são prestados, né? O aterro sanitário, coleta seletiva, coleta de lixo, aquela coleta feita por motocicletas, as lixeiras recicláveis, todas aquelas grandes lixeiras verdes que ficam colocadas, a coleta de lixo mesmo, tanto ela, o lixo residencial, quanto o lixo químico, tóxico, etc. Então, é um contrato importante para a cidade, né? Lógico que o que mais monta é o aterro sanitário, que é uma lei que deveria ter sido cumprida em 2014, é uma lei federal, a gente ainda não cumpriu, que cidades grandes deveriam ter todo o seu lixo tratado, etc., sendo jogado num aterro, com incinerador e etc., e nós, a Prefeitura de São Bernardo, não conseguiu cumprir. Então, tudo isso que nós vamos levantar... Essa e outras notícias você acompanha em nosso portal tvmaisodujunto.com.br